Tá, o Claudete tá ali, vou sair por fora aqui, mano. Vou correr tudo que eu puder correr. Lugar mais longe possível do gen. Tá, ele voltou. Ele me largou. Ou não. Armazém, hein, gente? Então bora lá, clã. Tem um gen na nossa frente já. Corrupt, ok. A gente sabe onde tá o... O Corrupt, ó. Tá nesse gen aqui. Aqui, naquele ali. Tá, a gente não consegue ver o terceiro Corrupt. Provavelmente esse lado aqui, ó. Ou não. Onde tá esse terceiro Corrupt dele? Nossa, deve tá lá na outra ponta do mapa. Deve tá horrível. Um Ghostface já stalkeou alguém. Vamos pegar esse gen aqui da... Pegar esse gen aqui da madeireira. Bom, temos um aliado stalkeado já. A gente não sabe onde ele tá em Chase. Não conseguimos ver a aura dele até agora. Caiu aonde? Caiu aonde? Caiu aonde? Eu estou cego e não consigo ver, rapaziada. Então aqui a gente meio que foi counterado, né? Eu acho que a nossa perk não vai funcionar. Nossa perk de aura. E a gente foi counterado pelo... Mind Break. Boa noite, Supreme. Tudo bem? Salve, salve, cara. Vamos esperar que ele não tenha... Não, não tem. Graças a Deus. Não tem Score de Hulk. Vamos só manter o gerador sendo avançado, tá? É um Ghostface. Ghostface, ele não tem presença de mapa. A gente já tá vendo ele lá na main building lá. Tá tentando stalkear alguém. Ghostface, ele não tem presença de mapa. Já vi que um cara passou pra salvar. Ou seja, o cara vai ser salvo agora, provavelmente. O Ash tem chase. O Ghostface tá no meio do mapa. O cara foi salvo. A gente tem todas as informações que a gente precisa, mesmo sem as perks de informação. Gerador tá sendo concluído. Ghostface tentou stalkear de novo. Não conseguiu stalkear. Deu hit. Aceitou ali que não ia conseguir. E vai dar chase no Ash. O Corrupt já caiu, né? Porque ele já derrubou alguém. Vamos só manter aqui o gerador sendo concluído. Vamos terminar esse gerador. Vamos resetar o Ash. Vamos fazer o Gendo Reilhão junto com ele, se der. Se não der, fé também. Paciência. Eu tenho a play na cabeça, mas não vou conseguir fazer porque eu gosto de estar com ele. É aquilo. Você tem às vezes a play na cabeça, mas você não consegue fazer, tá ligado? Não consegue colocar em prática. Porque nem tudo tá como você espera. O Ash. Ganhou a chase, aparentemente. O Ghostface não tá mais com ele. Tá com a Claudete. Vou pegar esse Gendo então junto com a Zarina. E vamos fazer Gendo, cara. Claudete passou ali. Se o Ghostface ver aqui, a gente tem que sair fora. Ele não veio. Vou manter o Gendo. Fica de olho que ele pode virar aqui a qualquer momento. Agora eu acho que provavelmente ele vira, né? Claudete já deu indício que eu vim pra cá. Claudete virou no nosso Gendo, cara. Larga o gerador. Deixa a chase pra Claudete. Deixa a check pra Claudete. Sai do Gendo. Não fica moscando no gerador enquanto a Claudete tá perto. Tá? Dica básica, cara. Que pode salvar muito o jogo de vocês. Evita fazer o Gendo perto da Chase ali de bobeira, entendeu? Deixa o cara da Chase ali. Faz outro gerador. E tá muito safe, mano. Tá tudo bem. Não vou pegar o Gendo da minha agora que eu acredito que eu não consigo terminar ele. A Zarina tá trazendo pro meu lado. Se ela vier... Eu tenho que sair. E vamos ver. Vou ficar nesse Gendo. Fico desse lado. Tem uma info daqui. Se ele vier dali do meio, eu também tenho info. Ele foi pra mim. Vou me esconder aqui. Se ele sair pela janela... Pela porta da minha ali, ele não me vê. Ó, ele saiu pela porta, como eu disse. Ele não me vê. Então antecipei a play dele duas vezes. E vamos manter o Gendo. Se ele vier aqui, ele vai me dar um susto. Ou me stalkear sem eu ver e eu me lasco. Mas alguma coisa eu preciso fazer. Bom, vamos sem medo pra cima. Então a gente fez com a Zarina. Tamo muito safe. Só deixa ele dar a Chase lá e vamos terminar esse Gendo. Esse é o segundo Gendo. O do Rei Leão a gente sabe que tá bem avançado. O da Man, como eu disse pra vocês. Eu não ia conseguir terminar. Ele vindo aí, ó. Que bonitinho. Já vamos sair fora. Vamos tomar a direção da Sheck. Mesmo que ele stalkeiei, a gente tenha Sheck. Então tá safe. Ele stalkeou, mas a gente tem a Sheck aqui, tá ligado? A gente pula isso aqui. Não tem mais paleta. Ele vai pular também. A gente vai puxar ele lá pro fundo do mapa, ó. Pegar essa palete aqui. E daqui a gente tenta puxar lá pro fundo do mapa, entendeu? Não sei se eu chego não, cara. Se ele for peruano, então... Não chega. E não é que ele é peruano. É que eu acho que ele pode estar com o Adam de velocidade. Tem um Adam no Ghostface, tem que ficar esperto. Tem um Adam no Ghostface que quando ele stalkeia você, eu acho que ele ganha 10% de velocidade de movimento. Eu acho, tá? E ele aparentava estar bem rapidinho. Então pode ter sido isso aí. Não sei. Depois a gente confere no final da partida. E aí é o bando de imundice. Eu sou o Ghostface que enfrentou o Zedemon, tá ligado? E é o seguinte. Esse Adam que ele tá chorando aí, ó. Nem é do jeito que ele tá falando. Eu só fico com 10% de velocidade por 5 segundos apenas. Ou seja, caiu porque é burro, entendeu? E eu nem tava usando essa porcaria. Agora deixa o like no vídeo aí. Mas é uma dica interessante pra vocês quando forem enfrentar o Ghostface, tá? Às vezes é melhor chegar e dropar logo a pallet ao invés de fazer o que eu fiz. Porque ele pode ter o Adam e acabar te derrubando, tá? Bom, o pessoal tá vendo ali. A aura um do outro. O Ash tá vindo pro save. A zarina caiu. O girador ali tá bem avançado. Esse jinho aqui tá quase a metade. O cara me salva. Eu faço o meu próprio reset. Tá de boa, tá de boa. Relaxa. Vou dar um... Afastar um pouco aqui do Rei Leão pra ele não chegar do nada. Faz o Gen, cara. Faz o Gen, faz o Gen. Relaxa. A gente só faz a cura muito safe. A gente vai pro Gen. Nossa, tá todo mundo ali no Gen, cara. Ele vai no Ash. Vou fazer a rotação ali. Vou pegar o Gen da Mambi ali. Na real, vou pegar o meu, né, cara? Lá atrás. Lá eu tava tranquilo. Eu caí de vacilo mesmo. Mas agora que eu sei o... Ele tá bem rapidinho. É só eu dropar. É, eu fiz bem ter vindo pra cá. Belezinha, Supremo. Supremo tudo na paz, cara. Desculpa demorar pra te responder, tá? Tô fazendo uma explicativa pra rapaziada aqui. Aí, às vezes, eu tô no meio do raciocínio. Eu não quero parar, tá bom? Espero que você entenda, mano. Foi. Tá feito, gerador. Só fazer a rotação aqui. Vamos resetar, rapaziada. A gente sabe onde eles estão. É importante fazer o reset, pelo menos em um deles. Eu acho que o outro vai cair agora. Ah, ele vai cair ali. Vou fazer... Ah, ele voltou. Nice. Ele tá olhando pelo coisa ali. Chega, Cláudia. Ah, Cláudia tá FK, velho. Eu acho. Bom. Cláudia não tá curando. Não quer cura por enquanto. Fazer um reset. Aqui não é um bom lugar pra fazer o reset. Se o Ghost chegar ali atrás do Rei Leão... Tá, ele não vai chegar. Ele tá longe. Se ele chegar atrás do Rei Leão, ele podia pegar um deles aqui. Eu teria que tancar. Mas tá safe. Ele tá longe. A gente faz o Double Heal. A Cláudia tá stalkeada. Deixou ele stalkear de propósito. O cara já morreu. Faltam dois genes, três sobreventos. O jogo ficou interessante, rapaziada. O jogo ficou interessante. Temos um jogo... Um pouco mais hard agora. Estratégias precisam ser colocadas na mesa. A rotação tem que ser bem feita. E o pré-leave insano. Então vamos lá. Esse gerador não é muito legal de fazer. A gente não tem info nenhuma do Ghost. Ele chegar aqui vai ser muito... Foda. Vou pegar um gen talvez um pouco mais tranquilo. Por exemplo, o do Rei Leão mesmo. Por mais que a check não tenha pallet... Ainda assim eu tenho a janela. Ele tá lá no Ash. Vou ficar aqui atrás. Derrubou. Aqui agora eu preciso arrancar aquela death e fizer seu save, tá ligado? Olha, ele tá vindo pra mim. Precisa que a Claudette fizesse o save urgente. Vamos só parar na porta da check aqui. Fizemos o pulo. Se ele pular a gente vem de novo. Ele voltou. A gente já sumiu da vista dele. Ele deu mais de game por fora. Tamo tranquilo por enquanto. Ele viu a gente? Não viu? Ele veio por fora. Voltou pra janela? Não? Tá aqui. Acho que eu pulo. Pulei. Mesma coisa. Mesma jogada. Ok. Tá. Vou puxar ele lá pro canto do mapa. Hum... Tá. Achei que eu consegui entrar na pallet e não entrei. Vou puxar ele aqui pro canto. Aqui pro canto é uma boa de fazer chaser. É o que eu falei pra vocês. É o cair no lugar certo. Tá ligado? Apesar que eu vou ter que voltar pra check. Eu vou pro outro canto então. Cara, mas eu acho que eu não chego, tá? Eu acho que eu não chego na check. Talvez chegue nessa pallet. Vou puxar ele lá pro canto de novo. E vou torcer pra rapaziada... Aí, nice. Vou puxar ele pra cá de novo que eu não tenho muita escolha. Nice. Esse maluco é chileno, véi. Se hit, eu ia vivando. Olha onde ele me acertou. Tá, o cara tá no gen lá. Esse gen do eleão tava mais avançado, mas, né... Tipo, ali eu não chegava na check. Então, vocês viram que eu improvisei a play. Rotacionei as caixas ali. Corri pra outra palletezinha. Ixi, já. Eu não sei porque que a Claudete se mostrou. Tá trolando pra caralho. Eu não entendi porra nenhuma, mas tudo bem. O West tá vindo. Tá, vocês viram aí, tipo... Digamos que a Claudete não tivesse trollado. Que ela tivesse sido vista sem querer. O que não foi o caso. Teria meio que estragado a play devido ao West ter que sair do gen pra vir, tá ligado? E ela caiu enquanto eu ainda tava no gancho. Então, assim... Aquela play que eu falo que vocês não podem fazer contra a nurse nunca, tá ligado? É... Que a play do... Nunca caia se tem alguém no gancho. A Claudete fez de putaria. Digamos que ela realmente aconteceu, infelizmente. Só pra que vocês tenham uma ideia. Do quão impactante ia cair se tem alguém no gancho. Principalmente em 3. Era só ela ter escondido e me salvado de boas ali. E era GG. O cara terminava o gen, talvez. Acho que ele vem em mim agora. Ah, tá na Claudete de novo. E ela ainda tá aqui perto. Aí é isso. Cadê esse lag? Não acho que ele só foi chutar o gen, só. Pegou ela. Tomou um desce. Pegou a gen também. Provavelmente ele vem aqui. Ele largou a tiaz com ela. Tentar achar ela pra curar, cara. Conseguir curar ela é uma boa. Não vejo ela. Tentar o gen. Essa partida era pra ser um pouco mais tranquila. Vamos puxar ele pro canto lá. Pro cara fazer o gen da minha. Ai, caralho. A Claudete tá aqui, mano. Beleza. A Claudete tá ali. Vou sair por fora aqui, mano. Vou correr tudo que eu puder correr. Lugar mais longe possível do gen. Tá, ele voltou. Ele me largou. Ou não. Não, ele não me largou, rapaziada. Estão em dois lá. Vamos correr pra cá. Vou deixar ele me stalkear, tá? Hum, eles tão fazendo reset. Eles não tão avançando o gen. Aqui a gente dá mais uma volta nas caixas e dropa. Vou tentar dropar stunando ele pra ele não dar a volta por fora, tá? Vou dar a outra volta. Ok. Nice. Ah, eu não tenho adrena, né, velho? Isso que tirei é adrena e rope. Mas tá de boinas aqui, né? Dá pra eles abrirem o portal e ir pra casa. Ó, ele não quer quebrar a pallet de jeito nenhum. A gente só vamos manter aqui. Ele ficou mais rápido mesmo, parece. Acho que aqui não tem mais pallet. Já droparam. Aqui a gente só... Vai ter que fazer o milagre do milagre do milagre. Vou dar W, tá? Pode ser que ele volte. Ele não voltou. O cara vai me tancar aqui? Humilde. Tancar até na check. Tá. Tá comigo ainda. Foi por dentro. Vamos girar por fora. Tentando sempre pegar a info dele. Vamos direto pro portão. Vamos dar o Wzom foda do caramba aqui. GG, rapaziada. Talvez a gente consiga sair vivo. Talvez a gente caia no portãozinho aqui no final, galera. Caima no final. Protect. Protect. Meu Deus. E a lanterna, mano? Por que você não usou a lanterna, mano? Meu Deus. Por que você não cegou ele, velho? Aí é foda, é? GG, rapaziada. GGzada. A partida podia ter sido um pouco melhor. Acho que até eu mesmo poderia ter jogado um pouco melhor. Mas é isso. A gente fez o que deu, improvisou todo tipo pra improvisar. Foi bacana. Foi uma partida legal. Se a Claudete não trola um pouquinho ali naquela hora lá, tinha dado o melhor, talvez. O Nex, esse cara joga bem, cara. Eu enfrentei ele várias vezes. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri